Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de musicoterapia? Hoje a nossa aula é para recordarmos. Então a gente vai começar com essa música aqui. É isso aí gente, vem com o senhor para a gente recordar a nossa Pai. Estamos aqui na frente da Pai, lembrando vocês. Aqui ó, olha o ônibus que trazem vocês, né? Só para vocês lembrarem da nossa Pai, quantas coisas boas que a gente passou por aqui. Olha o senhor passando ali ó, na telhinho do senhor. A gente entrava aqui nesse portão, né? A gente chega aqui na nossa quadra, né gente? Para vocês manterem a saudade, jogaram futebol, capoeira, né? Que vocês faziam sempre aqui. Tinha que me importação, show de talentos, carnaval, né? Dia das mães, comemorações, né? Tudo aqui na quadra, ensaios, né? Parquinho aqui, a laquada, a piscina lá da trás, né gente? Agora vamos para a sala de vocês. Isso, a gente chega aqui, para sair em frente à secretaria com a senhora Patinha. Dá um tchau para a gente, senhora Patinha. Tudo bem, professor? Senhora Angélica, dá um tchau para o pessoal. Olá, criançada, tudo bem, alunos, famílias? Boa tarde, tudo bem? Isso, o corredor, que vem a sala, muita gente estuda nessas salas. Logo estaremos de volta aqui com todo mundo ali, logo no fundo, com a senhora Samanta, a sala, né? Os banheiros. Dá um tchau para a gente, senhora. Olha lá, senhora Amanda, senhora Lu. Vamos lembrar de secretaria, as pessoas trabalhando aqui dentro, a senhora Patinha. Né, gente? Porque a gente vai lá para as oficinas agora. Tá bom? Vamos lá, caminhos, oficinas. Graça de Deus, logo estaremos todos de volta aqui na nossa casa. Muitos trabalham aqui na oficina. Aqui, gente, a oficina aqui agora, a sala que a senhora Tânia fica, né? A senhora Cacilda, a senhora Luciene. Tudo mais, né? Vamos lembrar que vocês vêm aqui, a janela que vocês vêm lá para a rua, a senhora vai dar um tchau para vocês. Oi, gente, eu estou com vocês. Estamos de saudade, não é, prof? Estamos com muita saudade. Logo estaremos todos juntos, gente. Deus do céu. A senhora Alessandra está aqui, vai dar um tchau para vocês. Oi, gente, estou com saudades. Isso aí, gente. Vamos continuar nosso passeio pela Pai aqui agora. Sauda, a senhora Marli aqui, a senhora Marise. Vocês bem lembram que aqui também dá acesso lá para a outra rua. E de volta para a nossa sala, gente. Nossa sala de musicoterapia. Todas vezes a gente cantou aqui. Quantas músicas nós fizemos aqui, né? Quanta alegria aqui nessa sala, né, gente? Para vocês recordarem, para vocês reviverem, tá bom, gente? Agora vocês escolhem uma música. Uma música bem bonita que vocês gostam, que vocês lembram da Pai. Aí vocês vão cantar para o senhor. Registra e manda para mim. Estou aguardando, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.